Aloha! Sejam bem-vindos ao canal! Hoje nós vamos fazer aqui no canal uma leitura com duas opções de escolha. Lembrando que o foco das minhas leituras sempre é romântico. Olha, hoje nós não vamos ter aquela jogadinha de dados geral, tá? A gente vai começar com as opções, opção 1 e opção número 2. E eu vou jogar dados dentro das opções, combinado? Olha, como eu sempre digo, nada acontece por acaso debaixo desse céuzão aí estrelado, tá? Nada acontece por acaso debaixo dessa energia criadora. E se você clicou aqui nesse vídeo, sente-se, fique relaxado, relaxada, porque hoje nós vamos fazer uma leitura com foco no amor para saber quem é de fato essa pessoa. Lembrando que hoje tem vibração no canal e é só deixar os nomes, os iniciais aqui embaixo nos comentários desse vídeo para receber a nossa vibração de amor. Então vamos lá? Vamos saber quem é essa pessoa, o que está para acontecer. Vamos agora fazer a nossa oração havaiana para dar abertura. Universo misterioso e perfeito, o Pono Pono, que tudo pode me revelar. Somos gratos por tudo aquilo que possuímos. Aloha! Atraímos suas bênçãos infinitas para a nossa saúde, o verdadeiro amor e a prosperidade financeira. Somos gratos pelo que possuímos e também por aquilo que ainda vamos alcançar. Assim é. Eu vibro no amor, eu sou o próprio amor. E o amor próprio que emana de mim em ondas de harmonia destrói completamente o caos. O meu passado não me define, sou como uma borboleta em constante mudança. E eu envio agora os meus pedidos ao universo e eu afirmo que eu serei ouvida. Eu acredito, eu peço e eu recebo. Sempre estou no lugar certo e na hora exata. Marral. Vamos lá? Eu vou fazer duas opções. Pense na pessoa amada. Diga o nome dessa pessoa. Traga a energia dessa pessoa para a nossa mesa. Certo? Vamos lá? Diga o nome da pessoa. Mais uma vez. Vamos lá? Montinho número um. Montinho número dois. E eu vou fazer aqui uma leitura havaiana, tá? Uma tiragem havaiana. E eu vou usar os meus dados nas duas opções. Tanto os astrológicos como os numéricos. Então, vem comigo. Faça a sua escolha. Olha só. Montinho número um ou montinho número dois. Montinho número um eu vou marcar com a nossa jade branca. A jade branca para o montinho número um. Para o montinho número dois, eu vou usar o nosso citrino. Tá? Então, montinho número um ou montinho número dois. Deixa eu mostrar o citrino. Já de branca. Faça a sua escolha com o coração. Vamos lá. Já de branca. Citrino. Diga o nome da pessoa. Concentre-se. Vamos começar com o grupinho número um. Você que escolheu o grupinho número um, vem comigo. Você que escolheu o grupinho número dois de cartas, ó. Daqui a pouco. E você que não escolheu ainda, você pode pausar esse vídeo e fazer aí a sua escolha com tranquilidade. Vamos lá. Vou fazer uma jogada havaiana aqui. Vamos lá. Pense na pessoa mágoa. Lembrando que são muitas pessoas aqui na mesa. Então, você vai ter que adaptar essa energia, tá? A sua realidade. São milhares de pessoas assistindo esse vídeo, tá? Mas, com certeza, se você clicou, tem uma mensagem pra você. Então, faça os exercícios necessários. Vamos lá. Assim, ó. Abrindo. Gratidão, universo. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Olha aqui. Olha aqui. Tem um desfecho positivo dentro dessa relação que você colocou na mesa, tá? Tem um desfecho positivo. Mas a espiritualidade, ela diz que não é pra agora. Vai demorar um pouco. E nós vamos ter aí uma movimentação. Dentro dessa lentidão, tá? Então, as coisas estão devagar. Vai ter uma movimentação, mas vai demorar um pouquinho, tá? Essa pessoa que você pensou, colocou na mesa, já refletiu bastante. Mas não consegue se libertar de uma outra situação. Algo impede uma tomada de decisão. E eu vejo aqui na mesa uma necessidade de se comprometer. De mostrar mais aquilo que ela quer pra você, tá? Mas a pessoa, ela sabe que ela precisa se comprometer e mostrar pra você aquilo que ela quer. Casa 12, Mercúrio na casa 12. Olha, uma dificuldade para se comunicar, tá? E o pouco que vocês conseguem conversar, parece que vocês não conseguem chegar em um acordo, né? Tá tendo uma dissonância dentro das comunicações aí em vocês, tá? Vamos ver um pouco mais sobre isso nas cartas. Planeta Mercúrio na mesa, né? Olha, já de cara aqui na mesa. Eu vejo alguém pensando muito e fazendo pouco por você, tá? Então tem alguém que tá pensando muito, muito, pensa, 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 mas faz pouco, tá? Aqui tem uma relação complicada que tem aí uma orientação pra melhora, tá? Mas ainda não há uma decisão final marcada na mesa. É o que eu falei, ainda vai demorar um pouco para uma decisão. Olha, mas a decisão vem vindo. Vem chegando, tá? Alguém de fora... Aqui tem uma configuração bem interessante. Alguém de fora do relacionamento de vocês pode ser um amigo, né? Pode ser um amigo, sim. Alguém que estava mostrando interesse no relacionamento de vocês. Olha só. Falando Mercúrio, né, ó. Fazendo, intermediando essa comunicação aí. Essa comunicação que é tão difícil pra vocês, ó. Olha, alguém fazendo a comunicação. Uma mediação. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, tá? Um conhecido. Essa pessoa, ela vai se meter na relação de vocês. Mas assim, vai se meter de uma forma positiva, tá? Deixa eu confirmar aqui. Virar essa carta. Sim, olha só. Alguém vai tentar ajudar vocês. Olha, essa pessoa, esse amigo, vem tentando mediar a situação já. Já vem conversando com a pessoa. Nem conversando com você. Você contou alguma coisa pra alguém. Olha, hein. Uhum, ó. Tentando estabelecer o equilíbrio entre vocês. Essa pessoa, ela quer ver vocês dois juntos, tá? Ela quer ver vocês dois juntos. mas aqui, eu vejo você com a pulga atrás da orelha. Você não confia muito nessa pessoa. E eu vejo aqui essa pessoa te procurando, querendo conversar com você. Você não, na verdade, você não tá confiando mais nem nessa pessoa amada. você tá com o pé atrás diante da situação, de tantos acontecimentos aí, tantas coisas que aconteceram, você ficou aí com o pé atrás, dentro do relacionamento. Mas a situação aqui, ó, eu vejo aí tomando um rumo mais sério, tá? Olha, uma aproximação. Deixa eu tirar mais sete cartas aqui. Você passando por um momento de estresse, um momento de angústia e até com um pouco de ansiedade, querendo deixar tudo pra trás. Tudo por causa da demora. Você acha que está demorando demais. E a instabilidade emocional também. Você vem vivendo uma incerteza e você se sente mal diante dessa incerteza. Você, muitas vezes, fala isso pra essa pessoa, tá? Essa pessoa sabe dessa tua insatisfação, porque você não consegue esconder esse teu sentimento de tristeza. E, no final das contas, você acaba brigando com essa pessoa. Você tem medo de ficar sozinho, sozinha. E, por isso, você aguanta muitas coisas que estão acontecendo na tua vida. Olha, a pessoa amada, ela não vê essa atitude sua de brigar, de ficar triste como uma coisa positiva, não, tá? Ela fica preocupada com a sua reação e, antes de dizer qualquer coisa pra você, ela se preocupa com a sua situação. Mas, ela não está feliz com a forma que você tem dito a ela, com a forma que você diz as coisas pra ela, tá? Então, tem uma grande tensão dentro do relacionamento de vocês. E, agora, é uma terceira pessoa que só consegue fazer essa mediação, tá? Tem alguém tentando conversar com a pessoa, com você, tá? Tem alguém se metendo nessa relação. Alguém que sabe o quanto essa pessoa já sofreu, o quanto essa pessoa já pastou na vida, tá? É a chegada mesmo de alguém, ó, confirma aqui, a chegada de alguém que vem para mediar essa situação ruim que há entre vocês, tá? Ó, a pessoa amada, ela tem ficado preocupada pela forma como você está, como eu disse, né? Ela se preocupa, assim, com a forma como você se sente, tá? Ela se preocupa, ela tem um carinho, uma preocupação, tem amor também na mesa, tá? Tem, sim, um sentimento sério, caiu amor na mesa, tá? Caiu seis aqui, olha, tem bastante amor na mesa, olha, caiu dois, tá? Tem uma energia de espelho, um gosta do outro, bastante, vai estar complicada a situação. Eu vejo aqui uma pessoa amada tomando consciência da imaturidade, do quanto foi imatura. Eu vou falar mais uma vez os cidadinhos aqui. Aqui, abenome. eu vejo aqui uma pessoa amada se sentindo sozinha. Essa pessoa que você pensou ou colocou na mesa aqui, essa pessoa está se sentindo sozinha. Eu não sei o que você anda fazendo, mas, às vezes, essa pessoa se sente abandonada por você, tá? Às vezes, parece que vocês dois se abandonaram aí, mutualmente. Um sente que o outro abandonou. Vocês se sentem abandonados, né? Olha, abandono. Vocês se sentem jogados à parte, né? Essa pessoa, para ela continuar com você, ela quer que o relacionamento tenha uma mudança, tá? e ela está, no momento, pensando sobre isso. É o que eu falei, essa pessoa conversa muito com uma terceira pessoa, tem alguém aqui que está mediando e essa pessoa conversa, pode ser um amigo, é o que eu falei, alguém que está escutando, alguém que está ajudando essa pessoa a pensar, a se decidir, tá? E, ó, essa pessoa amada que você colocou na mesa, ela começa a se dar conta da necessidade de melhorar a relação, de se arriscar, de se jogar na necessidade de arcar, inclusive, com as consequências, tá? Essa pessoa começa a pensar que, se ela quer ficar com você, ela tem que arcar com as consequências que isso vai trazer. muitas pessoas que clicaram nesse vídeo estão vivendo aí uma situação de triângulo, tá? Essa pessoa, ela sabe que ela tem que dar um passo, mas os passos que ela vem dando aí são passos de formiga, tá? Tem uma decisão favorável, mas é se você souber esperar. É o que eu falei, vai ter aí uma novidade, mas vai demorar um pouco, não é pra agora, não. Tá? Vou tirar aqui mais uma configuração astrológica, pra ver se a gente pega uma mensagem. Gente, de novo, Mercúrio na casa 12, As comunicações bloqueadas no momento, mas agora lhe dei um entovo, eu acho assim, se você quiser muito alguma coisa, você tem que saber esperar. Touro é a espera, né? É aquele que age devagar, tá? Se você quer muito alguma coisa, você tem que saber esperar. Aceitar aí sem questionar, cada coisa tem um tempo certo pra acontecer. E saber esperar nesse momento é uma virtude, tá? Saber esperar nesse momento é fundamental. Você tem que esperar mantendo o foco naquilo que você quer, tá? No momento é muito necessário que você organize as suas emoções, organize aí os seus sentimentos. Eu acho que no momento, meu amigo, minha amiga, é muito importante você manter a calma, não buscar tantas explicações, não ficar buscando tantos motivos, mantenha a calma. No fundo do coração, você sabe. você sabe que os sentimentos dessa pessoa que você colocou na mesa, eles estão bagunçados, assim como os seus também, tá? Então, você vai ter que se organizar, organize as suas emoções, organize as suas gavetas aí de emoções, tira fora o pó, né? Retira as teias de aranha. Você sabe que tá tudo bagunçado, tá tudo desorganizado, os sentimentos dessa pessoa também, ela nem pode se decidir agora, porque ela vive uma desorientação, tá? Um desânimo. Daí, nem você, nem essa pessoa, no final das contas, consegue forças pra lutar, porque os dois estão com as emoções bagunçadas, tá? Muita bagunça interna. Coloque em dia as suas necessidades e olhe mais pra você. De qualquer jeito, pra você ver um desfecho dentro dessa situação, você vai ter que aguardar um tempo. Você já vai ter que esperar um tempo pra ver aí um movimento ao seu favor, tá? Por enquanto, tem essa pessoa que eu falei que tá tentando fazer uma mediação. Lembrando, pessoal, que esse é um vídeo de leitura coletiva, então, se é pra você, pega, guarda no coração, se não é, solta pro universo, tá? Se você sentir que dá pra fazer os ajustes, faça, reflita, tá? Mas aqui, eu acho que num momento, você que clicou aí, escolheu esse montinho número um, a maior mensagem é organize os seus sentimentos, as suas emoções, antes de dar o próximo passo. Tanto você como essa pessoa, os dois, estão com a vida aí de cabeça pra baixo, tá? E essa foi a mensagem pro grupinho número um. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você com essa minha leitura hoje. Tá bem confusa, veio cair duas vezes a casa dois aqui, que é uma casa do subconsciente, tá? Comunicação bloqueada entre vocês, tá difícil, mas essa pessoa aí, ela se importa com você, sim. Mas ela não pode, no momento, ela não pode demonstrar muito, ela não pode tomar uma decisão, tá? É isso aí. Beijos no teu coração, gratidão a quem assistiu até aqui e vamos à próxima, à próxima leitura, leitura número dois, que é do citrino. Você que escolheu o citrino, vem comigo. Lembrando que as nossas leituras têm sempre um foco romântico, por isso pense na pessoa amada e vamos tentar decifrar esse emocional aqui da pessoa, como tá esse emocional, como tá esse coração da pessoa aqui. Deixa eu pôr mais pra cá, a gente vai ficar melhor o foco aqui na câmera. Vamos lá. Vamos lá, pessoas lindas. Penfim, do ser amado. Vamos lá, pessoal. Lembrando que esse é um vídeo coletivo, tá? É uma leitura coletiva e você deve abraçar aquilo que é pra você e jogar pro universo aquilo que não for. Combinado? Então vamos lá. Pense na pessoa amada. o universo nos deu uma luz. Olha, a espiritualidade ela vem revelando aqui através dos dados que vocês estão vivendo uma relação com muitos altos e baixos, muitas tempestades e calmarias. e aqui eu vejo também alguém reconhecendo que gosta de você, que se sente bem ao seu lado, mas tem momentos de estresse também. Momentos que essa pessoa vai estar perturbada, vai querer ficar quieta e vai se fechar, tá? É uma pessoa que ela está se fechando com muita facilidade. Parece que ela tem medo do mundo. essa pessoa que você colocou aqui na mesa, ela é a dona da razão, ela é a dona da verdade, tá? Dona da razão, dona da verdade e é muito difícil para essa pessoa admitir erros e a espiritualidade ela manda dizer que essa pessoa precisa tomar consciência daquilo que é certo dentro da relação de vocês. precisa se conscientizar que você tem coração, que você sofre, que você sofre diante das atitudes que ela toma, tá? Vamos aqui mais um pouco da dica psicológicos, casa 2, câncer e urano, os valores, né? Aquilo que tem valor para você, tem um desfecho e ele chega aqui na mesa, tá? É um desfecho estável, tá? Uma estabilidade que vai se ancorar aí de repente dentro do relacionamento, tá? Uma conversa, uma conversa de muito valor, de muito valor para os dois, uma conversa que é necessária, olha, pode ser que vocês até chorem durante essa conversa, tá? Eu vejo aqui uma ligação espiritual muito forte, a pessoa amada mostrando o que quer para você nessa conversa, falando aí dos sentimentos, dizendo o que sente, independente de como estão as coisas hoje. A espiritualidade ela mostra um ciclo, mas um ciclo que ainda não acabou, sabe? Ainda no começo. Vocês acham que esse ciclo está no fim, está acabando? ele está só no começo, tá? Então, se você clicou nesse vídeo pensando no fim, você clicou pensando no fim, que a relação teve um fim, a espiritualidade já diz aqui, não é o fim, tá? Ainda tem muita água para correr. E olha, águas que lavarão a alma e esclarecerão em muitos acontecimentos, que é o câncer aqui, né? Muitas emoções ainda que eles são presentes aqui na mesa, tá? Não é um ponto final. Olha, a não ser que você mesmo tire essa pessoa da sua vida, tá? Porque essa pessoa não vai sair assim, a não ser que você queira que ela saia. A não ser que você mesmo resolva, não é um ponto final, a não ser que você resolva colocar aí essa pontuação na relação de vocês. Olha, acabei de falar isso. A não ser que a iniciativa seja sua do rompimento, caso contrário, é só um ciclo mesmo. Olha aqui a renovação com uma fênix surgindo das cinzas. Olha que interessante aqui. Caiu algo bem parecido, tá? Com a leitura número um, né? Nós acabamos de fazer uma leitura número um e a vibração não ficou na mesa, tá? Mas caiu a mesma, a mesma vai. Olha, a leitura número um dizia que uma pessoa de fora da relação vinha mediar, vinha conversar, tá? E aqui na leitura número dois, a espiritualidade diz que vai fazer uma mediação. Olha que interessante, a mediação tanto no grupinho número um como no grupinho número dois. Tem uma mediação, o grupinho número um é uma pessoa, o grupinho número dois é a própria espiritualidade fazendo essa mediação, tá? As duas opções caíram falando sobre isso. Olha, a espiritualidade ela vai tentar conversar essa pessoa, vai tocar o coração dessa pessoa, essa pessoa amada que você colocou aqui. Que lindo isso, né? Se a gente olhar para esse lado é muito bonito, né? Olha que mais um a espiritualidade tentando abrir os caminhos que agora foi de espadas, olha. Você sabe bem o que você quer, né? E olha a mudança aqui, Roda da Fortuna. Não, não é o fim, tá? O ciclo continua. Essa pessoa, ela está triste, ela está magoada com algo que você falou, com algo que aconteceu aí entre vocês, mas mesmo assim essa pessoa ela quer falar com você, mesmo magoada, tá? Ela quer falar com você, ela quer dar início à conversa, tá? A espiritualidade ela diz aqui que vocês precisam conversar, precisam colocar as coisas no lugar para que vocês fiquem juntos novamente, tá? Tem muita coisa aí para ser colocada no lugar, tá? Vamos tirar mais algumas cartas aqui? Eu vou virar o coraçãozinho já. Certo, olha a abertura de caminho, gente, uma decisão, Olha, essa pessoa, ela se movimentará para resolver uma situação, vai tomar um caminho, vai tomar rumo, hein? Essa pessoa é uma pessoa difícil e comum, ela é muito fixa, ela acha que está sendo justa, mas ela não está sendo justa, e ela não se abre para mudanças, isso é bem difícil, hein? tem um equilíbrio que precisa ser ativado aí na relação de vocês, tá? E será ativado, tá? Um equilíbrio previsto aqui na nossa mesa, é linda essa configuração, eu gostei, tá? É uma configuração, na verdade, de vitória, olha, que caiu o Aça, de Copas, de Conquista, né? De Vitória, olha aqui que lindo, uau! O montinho número 1 caiu bem confuso, o montinho 2 parece que está abrindo, está desabrochando aqui, ó. Essa pessoa, ela vai se abrir para mudanças, tá? É uma pessoa fixa, difícil, mas ela vai se abrir para mudanças, ela vai abrir essa exceção, ela quer aprender mais, e ela vai aprender muito com você, tá? Essa pessoa, ela quer que as coisas deem certo entre vocês. Não é o fim, como eu disse, tem muita água para correr, tem muita lenha para queimar, tá? E olha só, essa ligação espiritual que vocês têm um com o outro é forte, tá? Essa é uma ligação de aprendizado kármico, tá? Olha, a ligação kármica na mesa, ó, se vocês não cumprirem, vai trazer sofrimento, né? Então, vamos ver aqui, ó, você tem muito para ensinar a essa pessoa, e é por isso que o ciclo não se encerrou, ali, né? Vamos rolar mais uma vez os dadinhos aqui? ai meu Deus, uau, ame, né? Olha, uau, uaz, ame, amor, o amor, o próprio amor, né? Ame, mesmo que essa pessoa não tenha aí, ainda aprendido a amar, talvez o que você tem que ensinar para essa pessoa é justamente isso, amar, tá? Não espere receber o amor para dar esse amor, tá? Então, essa pessoa, ela precisa de amor, ninguém pode dar aquilo que nunca recebeu, pensa bem, se essa pessoa nunca recebeu o amor, você está bloqueado esses sentimentos, se é uma pessoa desconfiada, durona, difícil, como ela pode doar um sentimento para você, se ela não vivencia isso na vida dela, ela tem algo a aprender com você e é justamente sobre o amor, tá? Bonito. Algumas pessoas, como eu falei, precisam aprender a amar, precisam aprender não só amar, como aprender também o valor, né? do amor. Porque, no amor, nós nos alimentamos à medida que nós oferecemos, quanto mais nós oferecemos amor a alguém, mais o alimento do amor chega até nós, tá? Isso é maravilhoso, né? Que o amor realmente, eu sei que ele deveria ser um sentimento de troca, às vezes a gente quer isso, mas nem sempre isso acontece, mas todo o amor que você envia, seja o universo ou seja alguém que seja precisando de amor, mesmo que essa pessoa não te recompense, em algum momento você vai receber de volta na tua vida o amor que você ofereceu um dia e é bem interessante, tá? Então, aqui, o que diz uma mensagem final seria a doação, né? Você se doando ensinando essa pessoa a amar? Você percebeu já que essa pessoa tem uma dificuldade de se comprometer, de mostrar amor, de dizer que ama, né? Mas o universo diz, continue se alimentando do que viver do seu amor, do seu próprio amor, do seu amor próprio e ajude essa pessoa. Não sei se eu consegui explicar aqui, é que me veio assim esse flash, né, de falar isso, eu não sei se eu consegui me explicar bem, tá? É mais ou menos assim, é um amor universal, né? Dar dar é receber, no amor, dar é receber, tá? Então, ó, é bem legal isso. Essa foi a nossa leitura, número dois, e eu espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado você com essa leitura, tá? Beijos no seu coração. Lembrando que vale a pena você ir lá no nosso Instagram, conferir as postagens, você já me segue no Instagram? Ainda não? Então, corre lá, me segue no Instagram, sempre ter alguma postagem, dando dicas, tá? Tudo para que você consiga chegar finalmente aí no destino, consiga obter realmente aquilo que você espera do universo. Então, o link do meu Instagram tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo, às vezes eu deixo também na primeira postagem, tá? E eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui, beijos no teu coração e mahalo. Tchau.